Tô indo lá, galerinha. De novo, que nunca que vai, né, gente? Jum, bye-bye, mamãe já vai. Vou levar minha blusa aqui porque eu sei que já, já, só vou sair aqui fora porque eu vou ter que colocar. Hum, que frio! Lá dentro que o aquecedor tava ligado, né? Eu deixei ligar, agora eu vou colocar o chinelo, o sapato, qual que eu vou usar? Ah, eu deixei o aquecedor ligado por causa das crianças, entendeu? E também pra secar meu cabelo, né? Olha aí, ó, secou mais um pouco, né? Tá bom. Ah, agora tá bom, né, gente? Tá? Tá sim. Vixe, daqui a pouco, mas vai tá aquela vassourana, daqui a pouco já vou estar transformada, tá? Porque eu não posso ficar desse jeito, não. Não dá. Ai, vou pegar um chinelo, um sapato aqui pra mim. Ui, vou pegar minha chave. Vou levar um pizinho aqui. Vou levar um sapato aqui, vou mostrar qual que eu vou usar. Eu tenho que chegar, quando eu chegar tem um monte de coisa pra fazer, mas primeiro eu vou passar na loja, vou comprar algumas coisas. Vou passar pra mim comprar algumas coisas também, né? Comprar o combustível. O Toy pediu, comprar umas coisas pro Toyo também. E é isso aí. O dia promete. Meu vlog aí, meninas. Meninas e meninos, meu vlog é assim. Falo muito. Quem gosta, né, tá bom. Quem gosta, fica aí comigo. Me acompanhe. Deixa eu pegar a máscara aqui. Olha, você vai pegar as máscaras, Jesus amado. Eu já deixo a máscara, já um monte, já dentro do carro. Bye, bye, John, John. Já vou colocar a máscara, gente. Sai de casa prevenida. Né? John, bye, bye, bye. Ô, meu Deus do céu. Tá tudo ali. Eles ficam todos com raiva. Ficam todos com raiva, né? Porque vê que eu saio e não vou levar. Não posso. Não posso. Eu tô indo mais cedo porque eu tenho que passar no banco, gente. O banco é ali do lado, né? John, bye, bye. Bye, bye. Mamãe já vai. Olha lá, ó. Não sei se dá pra ver. Dá? Tá lá no final do corredor. Deixa eu estar com raiva de mim. Tchau, crianças. Mamãe já vem. É isso aí, gente. Vamos lá comigo, tá? Me acompanhei. Bye, bye. Fechando. Tranca aqui. Eu não sei nem como que eu vou mandar esse vídeo aí pra vocês. Talvez vai ter várias etapas, tá? Não sei. Ai, o sol tá gostoso aqui fora. Acho que o japonês vai até estranhar, né? Pra eles, isso aqui é quase pelado, hein, gente? Gente, o japonês aqui, umas camisetinhas aqui, tá quase pelada. Maria. Essas camisetinhas assim, olha. Tá vendo? Aqui. Já... É assim. Camisetinha aqui. Esse tipo aqui, assim, ó. As japonesas usam, sabe como? É como se fosse um sutiãzinho pra elas. Ai, misericórdia. Elas são desse jeito. Então, é tipo assim, como eu vivo numa cidade pequena, uma cidade, vamos dizer assim, uma cidade pacata, né? Uma cidade pequena aqui no estado de Guifo e não tem brasileiro. Então, vestir, ó, vestir uma roupinha assim, uma blusinha assim, pra eles assim, é sexy. A pessoa tá muito sexy. Ai, que horror. Então, e eles costumam usar esse tipo de camisetinha, eles costumam usar assim, é pra... É como se fosse um sutiãzinho pra eles. É diferente, né, gente? A cultura deles, né? A gente tem que seguir, né? Fazer o quê, né? Então, e é isso aí. Tem que se enquadrar, né? Do jeito deles. Fazer o quê, né? Se tivesse mais brasileiros, mais outras raças aqui no Japão, a não ser o japonês, né? Então, era até mais assim, era diferente. Mas, às vezes, você, tipo assim, eu, né? Eu, se eu agora estou sozinha, eu vou lá no dentista. Ai, e assim, eu fico meio sem jeito de chegar no dentista com a roupa assim. Tudo bem, se tiver de manguinha, tudo bem. Mas, assim, pra eles é sexo. A pessoa está sexo. Ai, meu Deus. Ai, cada um tem um jeito de pensar, né? Não tô vendo nada sexo aqui, viu, gente? Nada sexo. Nada sexo. Tô vendo, é uma cafona. Porque, tipo assim, a gente deixa de viver. Eu curto tanto, tanto. Minha filha também. Minha filha viveu uma vida aqui no Japão. Vive uma vida aqui assim. Uma vida meio apacata, entendeu? Uma vida apacata. Porque eu, hoje, eu me conformo, né? Pela idade que eu já tenho, né? Não sou mais uma criança. Tenho 51 anos. E o que tinha que viver, eu já vivi. Sou feliz hoje. Sou acomodada, graças a Deus, né? O que eu só peço daqui pra frente, só paz, alegria, amor e saúde. Saúde, em primeiro lugar. Ai, né? Pra todos. Então, mas assim, o que eu tinha que viver, eu já vivi, né? Hoje, hoje, por eu ter criado esse canal do YouTube. Gente, hoje eu sou tão feliz. Vocês nem acreditam. Nem acreditam uma hora. Eu vou explicar pra vocês, eu vou contar pra vocês o porquê eu criei mais o canal do YouTube. Assim, sabe? É, eu, assim, uma história, assim, é uma história triste. Vocês vão entender o porquê. Vão ficar me conhecendo mais. Vocês vão saber, realmente, o que a Iris fala é verdade, né? Assim, né? E a solidão, a tristeza. É, tipo assim, longe de tudo, de todos. A convivência com pouca gente. Hoje, a incerteza, o medo. Principalmente depois que o meu amor, né? O Toyo, ele sofreu o AVC. Hoje, eu me sinto cada vez mais insegura. Graças a Deus, ele tá bem, mas eu me sinto, assim, insegura. E, assim, foi um incentivo dele mesmo, né? Deu ele e a minha irmã, que mora na Itália também, né? Me incentivou bastante, bastante mesmo. Os dois, assim, que me incentivaram bastante. O Toyo e a minha irmã, né? Assim, que mora lá na Itália, a Edna. Beijo, minha linda. Beijos. Eu sei que você vai passear, né? Olha. Vou ficar com ciúmes, tá? Se ela me ouvir, ela vai ver. Ela sabe do que eu estou falando, hein, gente? Vocês talvez não saibam, mas ela sabe. Ai, ai, eu queria estar no lugar dela agora também, pra mim estar fazendo essa viagem junto com ela, mas, no momento, eu não posso. Eu sinto muito. Eu não posso. E, assim, a viagem dela, tá? Não é segredo nenhum. A viagem dela é porque ela está. Ela mora na Itália. E ela está indo pro Brasil fazer um tratamento dentário dela no Brasil, tá? E, então, é um tratamento, ó, maravilhoso. E, assim, não está, assim, no meu alcance no momento, né? E também eu não posso ir, tá? Assim, sabe? Mas ela, né? Ela está indo. E, logo, logo, ela está indo. E, graças a Deus, vai ser resolvido, né? Assim. E, enquanto isso, eu vou ficando aqui com o meu dentista daqui mesmo, hein? E é isso, gente. Então, assim, eu sei que ela me deu bastante força, assim, pra mim estar no YouTube, esse meu marido também. E eu, assim, nossa, estou muito feliz. Muito feliz mesmo por hoje, né? Eu estar nesse canal, assim, ter feito um canal pra mim. Eu não sei se eu vou seguir em frente, porque não sei se eu vou desanimar daqui pra frente, mas, até o momento, eu estou muito feliz. Muito agradecida a Deus. E agradecida a todos vocês que fazem parte da minha vida, da minha família, né? Que hoje, pra mim, se torna uma família no YouTube. E a oportunidade também é que o YouTube dá pra cada um de nós, né, gente? Ser, assim, fazer parte da família dele. E, assim, se torna uma família, né? Todo mundo ali, né? Então, eu fico muito feliz. Eu estou muito agradecida, assim, por tudo e por todos, né? E, principalmente, pelos meus inscritos. São pouquinhos. Bem pouquinhos, gente. Mas, muito feliz, muito agradecida por esses que estão e por aqueles outros que vão vir. Com a fé em Deus, com a fé que eu tenho em Deus, eu vou ter bastante inscritos. Gente, engraçado. Cada degrau que eu vou subindo, cada inscrito que entra no meu canal, cada um. Ali, tipo assim, hoje eu tenho 36. Estou com 36 inscritos, né? Mil não, viu, gente? São 36 inscritos. Então, olha, eu não sei. Eu não sei porque eu penso assim. Eu não sei se é a vontade de me realizar logo. Eu não sei. Vocês acreditam que eu olho assim? Quando está 30, aí parece que eu não vejo o número 30. Aí eu vejo, assim, 3 mil, 30. Mas, aquele monte. Eu não sei explicar. Eu sei que é a vontade, tá, gente? Aí, agora mesmo, eu estava com 36. Hoje, né, eu acordei. Aí, na hora que eu fui, assim, que eu levantei que estava indo no banheiro. Aí, eu já peguei o celular para me dar uma conferida, né? Aí, estava lá 36. Aí, enquanto eu fui dormir, alguém, um anjinho, veio lá e se inscreveu no meu canal, tá? Aí, já 36 inscritos. Mas, eu olho assim, 36. Aí, parece que, de repente, assim, eu quero olhar e falo, não, não é 36, assim, sabe? Parece que é 3 mil e tanto, assim, nossa, eu não sei por quê. Mas, eu sinto, assim, que talvez, de repente, uma luz vai brilhar no meu caminho e vai. E eu vou conseguir bastante, gente, bastante. Espera a Deus, tenha fé em Deus que tudo vai dar certo. Então, assim, a motivação de eu criar, de eu criar o meu canal foi esse, né? Assim, a insegurança, o medo, assim, por conviver aqui no Japão. E, principalmente, depois que o Toy sofreu o AVC, eu me sinto mais insegura, com medo daqui pra frente. Eu me sinto. Eu me sinto. Então, assim, parece que é uma forma de eu me apegar a vocês. Eu sei que estão desconhecidos. Eu não conheço, são online, né? Mas, a partir do momento que, tipo, assim, vocês escrevem, deixam um comentário pra mim, eu me sinto, assim, que parece que vocês estão ali pertinho de mim. Parece que estão conversando comigo, assim, entendeu? Mas, não vai, é... Tudo que, tudo, assim, daqui pra frente, se tudo der certo, quando eu começar a poder usar o... Como fala? Pra mim ter live, assim, eu quero, gente. Eu quero, assim, ter uma live, assim, pra mim poder conversar com vocês, tá bom? Assim, a gente se interagir melhor. Eu responder as perguntas de vocês. O que vocês podem perguntar o que quiser, se tiver no meu alcance, né? Pra mim responder pra vocês, tá bom? E a gente se interagir melhor, tá? Vocês, pra mim, se tornam uma família. Então, vamos lá, para de blá, blá, blá. Que horas que é? Ah, 10h30. Não, 10h32. Tá? E é isso aí, viu? Eu não sei como que eu vou soltar esse vídeo. Talvez vai ter, assim, mais. Eu vou dividir um pouquinho, né, gente? Senão tá muito longo, assim, sabe? Muito longo mesmo. Mas eu, é tipo assim. Olha meu cabelo, mudando de assunto. Mudando de assunto. Meu cabelo já tá virando ambucha, olha. Tá cada vez, olha. Cada vez o bicho vai aumentando o volume. Ele é igual um fermento, meu cabelo. É igual um fermento. Até eu chegar lá no dentista, o cabelo já está uma bucha. Até eu chegar lá, o bicho já tá uma vassoura, gente. Mas eu tô levando aqui uma xuxinha aqui, ó. Depois eu prendo ele, né? E eu vou assim mesmo, de camisetinha, né? Eu vou de sutiã, gente. Isso aqui pro japonês é, né, gente? É. Eles usam assim, tá? Mas pra mim é normal, né, gente? Eu sou brasileira, pra mim é normal. Mas é pra eles, então eu tenho que seguir, né? Eu vivo no país deles, né? Então, seguir as regras deles. Pra mim também não passar vergonha, né? Então, é isso aí, tá bom? É a curiosidade do Japão. Se vocês quiserem mais saber de mais curiosidade, o que os japoneses acham, perguntem pra mim que eu respondo pra vocês, tá bom? Isso aqui tá... Oi, 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 já caiu o celular. Isso aqui já é uma curiosidade, né, gente? Já é uma curiosidade do Japão. Então, se vocês não sabiam, estão sabendo agora, tá? Então, isso aqui é, né? Já é uma curiosidade deles mesmo, né? A roupinha, né? Assim, que pra eles aqui, uma roupa dessa é sex, né? Não tô vendo nada de ser sex aqui. Não sei nada de sex. E é isso aí, tá? Então, vai, fui. Me acompanha. Vai me acompanhando aí. Tudo meu é me acompanha e realmente, é pra me acompanhar. Me segue aí, tá bom? Vai, fui. Oi, galera, eu cheguei agora. Agora eu vou no banco. Eu vou no banco e depois eu vou no dentista. O dentista é logo ali, tá? Vou vestir minha blusa aqui, tá? Então, é isso aí. Bye. E aí, vai. E aí, vai.